E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus, e no vídeo de hoje eu quero trazer um comunicado muito, muito, mas muito interessante pra vocês. Lembrem que está chegando a sexta-feira mais esperada do ano pra quem quer comprar um board game com preço interessante. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a Black Friday. Sim, e a gente entrou em contato com os nossos parceiros, nossos amigos lojistas, para eles nos darem 3 dicas de jogos para se comprar na Black Friday. Então todos os jogos que a gente vai dar dicas aqui nesse vídeo, estarão listados aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai ser como a nossa regra de 3 que a gente tinha lá no podcast dos Edu's, no Papo de Edu's, pra quem lembra e segue a gente nas antigas, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! A primeira dica vem da Tabula Games, que é o nosso amigo, queridíssimo Salada de Pontos. Esse aqui é muito bom, muito legal, ele serve de 2 até 6 pessoas e tem uma variante solo que é não oficial, é extra-oficial, mas enfim, né? Ele serve pra muita gente daquele tipo de jogo que tu explica muito rápido e ele tem uma qualidade que não tem como dizer, né? São só cartas, mas essa caixinha é de show de bola e eu sou muito fã desse jogo, né? Ele funciona muito bem pra te jogar, por exemplo, com a tua parentela no Natal, né? Agora no Ano Novo, festas de ano, né? Vamos jogar alguma coisa durante as festividades? Vamos! Salada de Pontos é uma ótima pedida, tá? Então, dica número 1 da Tabula Games. A dica número 2 vem lá da Bravo Jogos. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas pelo valor que tá esse jogo, realmente eu fiquei muito tentado de pegar. Eu falo nada mais, nada menos do que Key Forge. Key Forge, ele é um... como é que eu vou dizer? É um... não chega a ser um TCG, né? Um trading card game estilo Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, por exemplo. Ele é um jogo de cartas competitivo, só que o baralho já vem pronto. Exatamente, ele vem pronto. Então tu vai comprar o baralho e ele vem prontinho. Ele é o único no mundo inteiro, feito por um algoritmo lá, que eu não sei exatamente como é que funciona, tá? Mas esse é um jogo que teve um cenário competitivo relativamente interessante, trouxe uma proposta relativamente interessante, e cada deck está saindo por menos de, pasmem, menos de 8 reais, tá? Inclusive, se você quiser comprar aquela caixa que vem um monte de decks, vem aquele display, né, com vários decks, que é tipo pra lojista comprar mesmo, aquilo ali tá com 88% de desconto. Então dá pra te comprar, sei lá, pelo menos uns 4 decks aí, né, pra jogar com os teus amigos, pra te fazer mini campeonatos, mini competições, já que esse jogo não tem mais um cenário competitivo atualmente. Mas ele não deixa de ser uma boa pedida, com um valor quase irrisório, né? E se vai divertir, é o que importa. A terceira dica é por conta dos nossos amigos aqui de Bagé, do Salão Nerd. E o jogo que o pessoal do Salão Nerd separou pra nós é o Alubari. Alubari, ele é um jogo de alocação de trabalhadores ambientado em, como é que é o nome, né, da cidade mesmo? Em Darjeeling, ou Darjeeling, Darjeeling. Eu sei lá como é que se fala esse nome da cidade. Eu sei que é uma cidade indiana, onde ela é muito conhecida pelo cultivo de chás exóticos, chás diferenciados, e cada jogador vai ser um desses cultivadores, produtores de chá, né? Então a gente vai ter ali nossa alocação de trabalhadores, a gente vai fazer as nossas ações pra fazer os melhores chás da Índia, né? Ou do mercado da Índia, ou da cidade que eu não sei falar o nome. Enfim, é um daqueles jogos que não saiu muito no radar, mas que está aí com uma promoção. E lembra que no Salão Nerd você tem que usar o cupom de desconto que vai estar aparecendo aqui na tela, tá bom? Então você vai conseguir um valor um pouquinho mais interessante nessa Black Friday. Nosso quarto jogo, nossa quarta dica e segunda dica da Bravo Jogos é Stuffed Fables. Ou Stuffed Fables? É, eu acho que falei certo. Falei certo primeiro, né? Então, Stuffed Fables é um jogo que se passa praticamente em um sonho. Nesse jogo você tem que ajudar ali os bichinhos de pelúcia a salvar uma garotinha. É um jogo cooperativo com um tema bem familiar. É um jogo que ele vai seguir uma narrativa histórica onde o manual é o próprio tabuleiro. É, pelo menos foi isso que eu li, né? Então tem uma premissa muito legal, muito bacana para jogar com a família, jogar com a galerinha menor também. E vem com miniaturas que são magnificamente bonitinhas e fofinhas. O nosso quinto jogo, nossa quinta dica de jogo é também a segunda dica do Salão Nerd. Lembrando do cupom do Salão Nerd para você usar e ganhar desconto na Black Friday. O jogo nada mais é do que Twilight Struggle. Um jogo já com uma longa data, uma longa caminhada que teve até então. É um jogo especificamente para dois jogadores. Um jogo mais pesado, mais expert. Onde um jogador vai ser os aliados, né? Os americanos. E o outro jogador vai ser ali os camaradas, a União Soviética. É um jogo baseado na Guerra Fria. E a arte dele não é aquela arte maravilhosa, tá? Eu já digo de passagem porque ele é um euro relativamente clássico, se é que eu posso dizer. Ele já tem seus mais de 10 anos, eu acho. E é um jogo, assim, de muito... Muito de tu ficar cuidando do que o outro jogador está fazendo. Então, para dois jogadores que já estão cansados, assim, daquele jogo mais mamão com açúcar, né? Aquela coisa levezinha, né? Quer minar mesmo o outro jogador? Twilight Struggle pode ser a pedida para você dar de presente para o seu cônjuge, para o seu namorado, sua namorada, seu esposo, enfim, né? Para a sua dupla que adora jogar com você jogos para duas pessoas. Fechando o nosso segundo trio de jogos, a nossa sexta dica vai para Ballfire, que é uma dica lá da Távola Games. Ballfire é um jogo onde cada jogador vai ser, como é que eu vou dizer, uma família, um clã, um grupo de gnomos, né? E a cidade de vocês, ela foi atacada pelas trevas, pela escuridão. E aí, os jogadores têm que ficar ali alocando peças para fazer com que a sua cidade volte a ver a luz, volte a brilhar. Com todo esse cenário místico, Bonfire é um jogo expert que vai de 1 a 4 jogadores. Então, tem modo solo também. Bomfire é mais um daqueles jogos que ficam belíssimos na mesa, que tem uma arte, uma identidade visual muito bela, muito bonita e que também é uma dica interessante para a gente ficar de olho nessa Black Friday. Chegamos ao nosso último bloco de dicas para comprar nessa Black Friday, ou, pelo menos, para a gente ficar de olho, né? Porque daqui a pouco aí fica sem estoque, né? Nunca se sabe. O número 3, a dica número 3 do Salão Nerd é o recém-lançado Under Fallen Skies. Esse jogo é aquele que simula muito, como é que é, o Space Invaders, onde vai descendo as navezinhas ali e você fica ali tentando, né, sobreviver ali, né, tentando amenizar o ataque dos alienígenas. Então, ele foi baseado nesse jogo. Ele é um jogo que tu vai correndo ali atrás do tempo, tem várias missões na caixa base, tem muita coisa legal, que tu vai escavocando a tua base subterrestre, né, do subsolo, e subterrânea agora, subterrânea. Você vai escavando, vai aumentando a sua base no subsolo pra te dar mais ações, pra te dar mais recursos, pra te conseguir se livrar dos alienígenas antes que eles dominem e destruam completamente a Terra. A última dica da Bravo Jogos é nada mais, nada menos do que Blackout Hong Kong, que, pra mim, é um dos maiores descontos dessa Black Friday. Blackout, Black Friday, faz sentido, né? Blackout Hong Kong tava lá na faixa dos seus 300, 400 reais, e agora, nessa Black, tá saindo por cento e pouquinhos, cara, cento e pouquinhos. No mínimo, vale a pena dar uma conferida pra ver se encaixa ou não, e, cara, não tem como, não tem como errar, né? É um jogo que sairia lá por tanto, tu vai pagar isso aqui, assim, é... pelo menos vale a pena dar uma chance, né? Em Blackout Hong Kong, em Blackout Hong Kong, você tem que gerenciar recursos e tentar fazer com que a cidade não caia no caos de vez, afinal, Hong Kong, você tá sofrendo um grande Blackout e tá tudo uma zona. Cada jogador fica responsável por tentar fazer com que tudo não se extravie de vez, e, ao mesmo tempo que você tá tentando fazer com que a cidade volte a engrenar, volte pros seus eixos, você ainda tem que ser o jogador que melhor faz isso comparado com os outros jogadores da mesa. Também é um jogo expert, com componentes muito interessantes, né? Tem rolagem de dados, deck building, né? Construção de baralhos ou peças, e também controle e domínio de área, né? Que você tá ali, né? Tentando dominar ali, controlar a cidade, pra que o negócio não fique um caos de vez. E a nossa última dica desse vídeo de... Black Friday, né? Eu não sei qual vai ser o título do vídeo. Nossa última dica de jogo pra você adquirir nessa Black Friday, ou pelo menos dar uma pesquisada, né? Dar aquela... Aquela sondada legal. É o Dinofan, trazido lá, né? Indicado lá pela Távua Games. Dinofan, cara, eu achei esse jogo muito bonito, cara. Porque é o seguinte, nesse jogo cada um de nós é um arqui... Arqui, como é que é o nome dos caras? O Jack Chan era, né? O desenho aqui ali. É um... Arqueólogo. Nesse jogo cada jogador é um arqueólogo que está escavando ossos de dinossauros. E sabe aqueles brinquedos antigos, assim, que tu pegava aquelas chapas de MDF e ia encaixando, assim, pra montar um carro, um avião, até mesmo um dinossauro? Então, nesse jogo, as pecinhas que tu vai escavando, elas se encaixam também, montando fósseis de dinossauros. E é uma grande corrida pra ver quem vai ser o melhor arqueólogo da região que vai conseguir completar a sua coleção de fósseis primeiro. Então, Dinofan é uma ótima pedida pra jogar com os menores, né? Porque ele está categorizado como um jogo infantil. Então, por que não juntar o Natal com aqueles monte de sobrinho, que pelo menos eu tenho monte de sobrinho, com aquele monte de criançada, né? Com a galerinha da família e fazer uma corrida pra ver quem consegue montar os seus fósseis de dinossauros. Afinal, qual é a criança, grande ou pequena, que não gosta de dinossauros, não é mesmo? Muito bem, pessoas, a gente vai ficando por aqui com as nossas dicas dos nossos parceiros lojistas, né? Tem muita coisa boa. Lembrando que esses jogos que foram indicados, que foram listados aqui, estarão na descrição aqui do vídeo com o link direto pra loja que os indicou. E não se esqueça, não se preocupe em não pegar a melhor promoção. Se preocupe em pegar aquilo que vai te divertir. Afinal, o nosso hobby não é pra gente colecionar coisas. Talvez até seja, né? Dependendo da situação. Mas o nosso hobby é pra gente jogar, pra gente se divertir e ter ótimos momentos com amigos e com a família. Desde já um ótimo final de ano, um ótimo ano novo, Natal, essas coisas aradas todas. E boas jogatinas. E também, né? Bons... Boa Black Friday, né? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho